Olá, boa tarde! Agora é meio-dia e 32, estamos começando o Cidade em Foco. Para você, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, eu sou o Maxi Farias e vamos começar agora o nosso programa. Com a mesma alegria de todos os dias, pedimos licença para entrar na casa do senhor, na casa da senhora e levar até vocês notícia, informação, prestação de serviço e muito mais. Olha, a partir de agora, está no ar o meu Instagram, arroba Maxi Farias, segue aí, eu também sigo você e a gente vai fazendo aquela interação bacana nas redes sociais, combinado? E também tem as redes sociais da minha querida TV Ops. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, canal TV Ops, tudo junto. Pelo nosso Instagram, arroba TV, underline Ops, e pelo nosso YouTube, TV Ops, separado. Assim você pode interagir também com a gente em tempo real, dizendo, por exemplo, de qual cidade você está falando agora, mandando um recado para quem você quiser ou nos dando uma dica de notícia. Olha, para você que nos acompanha com exclusividade pelo Canal 10, boa tarde e obrigado pela sua audiência. E você que nos acompanha pelo Brasil e pelo mundo, através das nossas redes sociais, é um grande prazer estar com você pelo Brasil e pelo mundo. Boa tarde para os estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco, onde a nossa TV Ops chega até você e em todos os municípios da minha querida Lagoas. E vamos aos destaques do programa de hoje. Política. Relatório das Forças Armadas não aponta fraude nas eleições. No entanto, documento alerta para um possível código malicioso. Brasil em foco. Ex-lutador mata esposa e leva corpo dentro de carrinho de compras em São Paulo. O marido foi preso. A gente vai assistir esse vídeo juntos. Não resistiu. Morre criança de um ano que ficou soterrada após o desabamento em Rio Largo. A menina precisou ser entubada após piora no estado de saúde. Executado. Homem é assassinado a tiros na zona rural de Lagoa da Canoa. O corpo foi encontrado dentro de uma propriedade. Vandalismo. Alunos de escola particular de Maceió são expulsos após trote não autorizado. Há relatos de alunos que passaram mal e tiveram crises asmáticas. E você vai ver também. E FAU Arapiraca promove semana de ciência e tecnologia com oficinas e exposições de projetos. A feira acontece nesta quarta e quinta-feira. Do nada. Morador de rua é agredido por desconhecido com garrafada na cabeça. A polícia não conseguiu encontrar o agressor. A cobra fumou. Jovem de 21 anos é preso cultivando vasos com maconha em Arapiraca. O caso aconteceu no bairro Manoel Teles. Falando nisso, tráfico de drogas. Três pessoas são presas com maconha, crack e cocaína em São Sebastião. Um homem e duas mulheres foram apreendidos. Essas e outras notícias serão destaque daqui a pouquinho, logo após a nossa vinheta, na tela do Cidade. E hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Onde quer que você esteja, vai daqui o meu abraço especial e o meu muito obrigado por você nos acompanhar todos os dias. Só lembrando que o Cidade em Foco acontece de segunda a sexta-feira, sempre, do meio-dia e meia a uma e meia da tarde. Me acompanha aqui. Olha, o Ministério da Defesa enviou ao TSE, nesta quarta-feira, o relatório das Forças Armadas sobre as eleições e o sistema eletrônico de votação. O documento afirma que não foram contestadas irregularidades no processo eleitoral, mas alerta sobre a possibilidade de um suposto código malicioso representar risco de segurança. Em nota, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que o relatório foi recebido com satisfação e que as sugestões serão oportunamente analisadas. Dos testes de funcionalidade, realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso, que possa alterar o seu funcionamento. Segundo o texto, os boletins de urna impressos estão em conformidade com os dados disponibilizados pelo TSE. Em nota enviada à Corte, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é ministro da Defesa, sugere melhorias ao Tribunal Superior Eleitoral, como a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. As Forças Armadas foram convidadas em setembro do ano passado, pelo então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, para integrar a Comissão de Transparência das Eleições, diante de questionamentos do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores sobre a lisura das urnas. Os militares prometeram realizar uma auditoria para apontar eventuais irregularidades do processo eleitoral. O atual presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, havia determinado que o documento fosse publicado depois do primeiro turno. O Ministério da Defesa, no entanto, decidiu adiar a divulgação e então foi divulgado ontem. Bom, surpresa zero. Porque na realidade, a gente sabe da lisura das votações, né? O TSL tem com muito carinho cuidado de tudo isso, também o TSE. Havia ainda a Ordem dos Advogados do Brasil testificado que as eleições de primeiro e segundo turno transcorreram em normalidade, não sobrando qualquer dúvida. Mas as Forças Armadas precisavam também, uma vez que tinham sido convidadas, e ontem trouxeram um documento deixando claro, não houve quaisquer fraudes nessas eleições. Mas, tenha sido no primeiro turno ou no segundo turno. Portanto, Luiz Inácio Lula da Silva, legitimamente, assume a cadeira de presidente no próximo, né? Em próximos meses, no mês de janeiro. Olha só, atenção para você que está assistindo ao programa e está cadastrado na promoção Energia em Dia da Equatorial Lagoas. Nós vamos informar agora o nome dos ganhadores do sexto sorteio da campanha. Então, você em casa, cruza aí os dedos e fique na torcida. O contemplado com R$ 6 mil para compras em supermercado é de Pilar e se chama Erivaldo de Mello Albuquerque. E o ganhador do prêmio de R$ 3 mil para pagar a conta de luz é Anderson Cardoso Ferreira, do município de Maceió. Você também quer ser sorteado? Então, corre agora e acessa o site energiendia.equatorialenergia.com.br e faça o seu cadastro. O próximo sorteio acontecerá no dia 30 de novembro e eu quero anunciar o seu nome aqui no programa. Pois é, eu tenho certeza que você pode ganhar, né? Afinal de contas, a gente tem que ter ali a oportunidade, o acesso, né? Então, se cadastrando, as suas chances só aumentam. Faça a sua fézinha e acredite, né? Equatorial Energia pelo Futuro todo dia, fazendo aí a alegria de um monte de gente com esses prêmios sensacionais. Ainda dá tempo de se cadastrar, viu? Vai por mim, vai dar tudo certo. Olha só, agora meio dia e 40. Bateu aquela fome em você? Claro, todo dia é isso, né? Bom, mas tem também aqui o nosso companheiro, que é a Rodeio Churrascaria e Pizzaria, que faz com que o seu sonho de comer bem no lugar apropriado seja realizado. Duvida? Roda aí o VT. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ei, vem cá! Tá pensando que aqui a gente tá brincando, né? Olha, Rodeio é um lugar sensacional. Totalmente climatizado, tem um serviço nota 10. E eu tenho certeza que qualquer membro da sua família, mesmo aqueles mais exigentes, tipo vegetariano, vegano, vai lá, vai comer e vai se sentir super feliz. Por quê? Você sabe, é uma diversidade de alimentos que agrada todos os paladares. Então, tá esperando o que é agora, hein? Vá lá, meu filho! Vá lá, minha filha! Conheça a Rodeio Pizzaria e Churrascaria. E outra coisa, ainda tem um número do delivery. Coloca na tela, bem grande aí, pra gente ver, por favor. Olha aí, 82-3539-8717. Eu vou repetir, 3539-8717. Você pode ligar, pedir o cardápio e eles entregam aonde você estiver. Não é massa? Rodeios! Pizzaria e Churrascaria. Vamos voltando aqui e prosseguindo o programa. A polícia prendeu o marido de uma professora de 26 anos, essa que você vê agora na tela, que foi encontrada morta no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo, na sexta-feira. A investigação, vejam só, afirma que o marido saiu do apartamento com um corpo em um carrinho de compras, você vai ver nas imagens, que aparecem nas câmeras de segurança. De acordo com a Polícia Civil, Luiz Paulo Lima dos Santos é dono de uma academia e ex-lutador profissional. Ele foi preso pelo feminicídio de Élida Tuani Ferreira da Silva Santos. Segundo o delegado responsável pelo caso, há indícios de que seria por motivo de ciúmes, mas ainda precisa ser apurado com profundidade. A câmera na entrada do elevador registrou a última imagem da professora ainda viva, na última sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos. Ela chega ao prédio e sobe para o apartamento, você está vendo aí agora. Um dia depois, pouco antes das 21 horas, o marido dela aparece no saguão. Ele leva um carrinho de compras, você está vendo aí, ó, vazio. Quatro minutos depois, o lutador reaparece, entra no elevador com o carrinho com lençóis e, segundo a polícia, nele estava o corpo da mulher sob os tecidos. Luiz Paulo, criminoso, então, vai para a garagem do prédio e deixa o que seria o corpo no carro. Ele só saiu do prédio na madrugada do domingo e voltou para o apartamento quatro horas depois, carregando o filho do casal de seis meses. Policiais militares encontraram o corpo de Élida em um saco plástico à beira de um córrego. Em Itaquera, também na zona leste da cidade. Os vizinhos do prédio contaram aos investigadores que ouviram barulhos de tiros na sexta-feira, mas nenhum deles chamou a polícia. Nesta quarta-feira, Luiz disse para o delegado que fez quatro disparos. Há marcas de tiros no corpo da mulher. Antes dele ser pego pela polícia, tentou esconder o crime fazendo um boletim de ocorrência de desaparecimento, quase na mesma hora em que a polícia encontrava o corpo da professora. Élida e Luiz Paulo eram casados havia um ano. Os policiais ainda procuraram a arma do crime. Olha ela aí. Essa foi a última imagem registrada pelas câmeras, viu? Do elevador do prédio que ela morava. Então, logo depois a gente vê aí o cidadão entrando com o carrinho, né? Depois de ter matado, evidentemente, a esposa com quatro tiros e está totalmente envolto ali em lençóis. Mas a gente vê pelo peso, pelo esforço que ele faz para puxar o carrinho, que alguma coisa muito pesada está dentro desse carrinho de compras. E aí ele sai calmamente, tranquilamente, para colocar no carro dele e deixar o corpo em qualquer lugar, né? Ele deixou no córrego, no esgoto, atirou em qualquer lugar. O corpo de uma mulher que ele dizia que amava, né? Que ele tinha ciúmes. Então vocês entendem aí, passam a entender a cabeça de um criminoso, né? Nós falamos toda semana nesse programa, pelo menos duas vezes na semana, a gente vê casos semelhantes. Se não é violência, é feminicídio. Então, camarada, começa ali, né? Tendo atitudes diferenciadas, diferentes, né? Há atitudes violentas, começa chamando o nome aqui, depois um palavrão ali, aí depois vai um empurrão, e aí eu amo você, eu sinto muito ciúme, não faça isso comigo não, até que ele mata. Casado fazia um ano, já tinha um filho com essa mulher, com a Hélida, e acabou assassinando ela. Volta pra mim, por favor. Gente, tá mais do que claro. Homem violento tem que ser abandonado. Agora, antes faz um boletim de ocorrência, pede medidas protetivas se ele foi violento, né? Se ele agiu com violência. Vai lá pra enquadrar o cidadão na Lei Maria da Penha, mantém distância, se puder ir embora pra outro lugar é melhor, mas não vai alimentar relacionamento assim não, gente. É bobagem. Eu sei que você tá em casa aí pensando, não, mas o meu é um bom homem, é trabalhador, sempre faz tudo por nós. O perfil deles é todo igual, todos são iguais. São bons homens, trabalhadores, dedicados, e agem dessa forma porque tem muito ciúme, não consegue controlar o ciúme, até que ele acaba com a vida como fez com essa moça aí, ó. Moça jovem, mãe do filho dele, ele alega que foi ciúme, né? Ele a ligou pra polícia, né? E, enfim, não tinha controle sobre o ciúme dele. E aí você em casa tá esperando a mesma coisa, né? Uma violência maior ou um caso parecido como esse? Você não ama a sua vida? Você não se ama, não? Você não tem respeito por você? Vai deixar esse camarada brincando e fazendo o que ele bem entende? Faça isso não, faça isso não com a sua vida. E nem o homem também, que a gente fala muito das mulheres que sofrem, né? É um número maior de homens violentos. Mas tem mulheres violentas também. E o homem não pode admitir isso, sabe? Abandona, deixa pra lá, vai seguir a sua vida. É isso que a gente tem que fazer. É se respeitar em primeiro lugar, mas é a vida que segue. Não tem outro caminho, não. Muito bem, meio-dia e 47. Olha, a bebê de um ano e dez meses. Vocês lembram daquele caso de Rio Largo, né? Foi só aterrada após o deslizamento de uma barreira na cidade de Rio Largo. Ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e infelizmente morreu na noite de ontem, no Hospital Geral do Estado, em Maceió, onde ela estava internada desde a última segunda-feira, na UTI pediátrica. O só aterramento aconteceu no último domingo, na Rua João da Vina, em Rio Largo, cidade da região metropolitana, após as fortes chuvas no estado. A menina dormia em um quarto quando a barreira deslizou. Os familiares tiveram dificuldade para localizar a criança, que foi resgatada em estado grave. Bom, embora a informação inicial de uma tia tenha sido de que a menina estava bem, onze pessoas moram no mesmo local onde aconteceu o deslizamento, incluindo oito crianças. A bebê foi levada ao HGE, chegou a ser entubada, mas não resistiu. Abre a tela para mim, por favor. Gente, dói o coração, né? Pode ampliar, por favor. Dói o coração, né? A gente vê uma criancinha, quatro anos apenas, essa bebê tinha, né? Um futuro aí todo pela frente. Foi uma fatalidade, né? Eu tinha dito ontem que há pessoas que, mesmo que a defesa civil, ela oriente, elas continuam naquelas áreas de risco, porque elas não têm para onde ir. O ideal seria que a prefeitura, né? E junto com o governo federal, mobilizasse forças para poder fazer casas populares em locais onde não apresentasse risco para essas pessoas. Mas não deu tempo. Isso aí foi uma fatalidade, infelizmente, aconteceu. Essa criancinha, ela tinha sido soterrada, foi socorrida, chegou a ser entubada, mas infelizmente ela não resistiu, né? E veio a óbito. A gente lamenta muito, transmite daqui para a família, né? As nossas melhores energias e o desejo que os corações sejam consolados. E a essa menina, a gente espera, francamente, que Deus a receba, né? Na mais infinita grandeza e plenitude, porque, na realidade, é um inocente, né? Morreu, infelizmente. Volta para cá. Olha, vamos falar da Clube Turismo? Porque a gente fala de viagem e descontrai um pouquinho, né? A Clube Turismo, ela sempre tem um recado para você que é apaixonado por viajar. Afinal, você em casa e eu sabemos que esses momentos são marcantes e para toda a vida. Vamos conferir juntos? Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes. Tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Eu estava vendo essas imagens aí, aqui pensando, né? Como viajar é bom, gente? E quanta coisa boa a gente traz de volta na bagagem, né? Seja, evidentemente, presentes para aqueles que a gente ama ou seja, aquelas memórias que nunca, mas ninguém vai conseguir tirar de você. É sensacional. E olha, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu queria conhecer a Europa, Estados Unidos, a África, né? Que tem tanta coisa legal por lá. E aí a gente pensa, é, mas é um sonho muito grande. A gente tem que sonhar grande mesmo e realizar os nossos sonhos. E com a Clube, você pode fazer isso tranquilamente. Porque aqui você planeja, você sabe exatamente o que você vai fazer, quanto você vai gastar e você tem um ano para pagar a sua viagem. Facilidade assim, você não vai encontrar em todo lugar. Então vem agora na Clube Turismo. Amplie aí o telefone na tela para ninguém ter erro aqui, por favor. 9, 91014827, esse é o número. Ou você pode vir aqui, nos conhecer. Avenida Cicunha, número 508, bairro Brasília. Eu digo nos conhecer, porque a Clube fica no mesmo prédio da TV Ops. Então você vai lá, conversa com a equipe e depois vem aqui, bater um papo com a gente. Combinado? Então, Clube Turismo, realize seu sonho. Mas realize rápido, viu? Você sabe, a vida é breve, passa muito rápido. Deixa para depois, não. Tá certo? Vem para cá. Bom, me diz uma coisa. Quem é que aqui consegue ficar sem o seu feijão com arroz na hora do almoço? Ninguém, né, gente? Pois foi pensando nisso que o Grupo Coringa trouxe mais essa novidade para você. É o arroz branco coringa. Gente, ele é fabricado com um rigoroso padrão de qualidade e com grãos selecionados, viu? O arroz coringa é leve, macio, branquinho e muito, mas muito gostoso. Experimente você também. Arroz coringa, o único com a qualidade de coringa. Vem para cá. Vem para essa bancada aqui, onde geralmente ficam, né, os produtos mais famosinhos do coringa. Gente, todo mundo gosta de feijão com arroz. Eu não acredito que exista um ser humano que não goste de um ou de outro. Mas essa combinação, ela é sensacional. O bom é que a proteína aí fica por sua conta. Mas arroz com feijão é uma delícia e você precisa experimentar. E como a gente já falou para você, o arroz coringa, ele é solto, os grãos são selecionados e você nem precisa duvidar da qualidade. Afinal, o coringa está desde 1969 no mercado, trazendo produtos de alto padrão para você. Olha, sempre tem sugestão de preparo para a dona de casa poder dar aquele toquezinho especial. Sempre tem uma receita que acompanha, além, é claro, de informações nutricionais que são indispensáveis para você que tem um cuidado maior com a sua alimentação. Então, não há mais o que falar. Você precisa conhecer produtos coringa. Roda o VP. Você sabe o que torna uma refeição especial? Além de bons ingredientes, uma pitada de amor no preparo é fundamental. O arroz coringa é o arroz que vai deixar a sua receita muito mais especial. Venha sentir o aroma e o sabor do delicioso arroz coringa. Na hora do almoço ou do jantar, o arroz coringa é uma ótima escolha. Branquinho e saboroso como você nunca viu. Agora o coringa está completo. No café, no lanche, no almoço e no jantar. Coringa. Sabor todos os dias. Coringa é assim, né? Sempre preocupado com as suas refeições. Porque o coringa quer mais é que você tenha qualidade na hora de comer, na hora de fazer o seu lanche. Enfim, mas pensando no seu bem-estar na hora do almoço, está aí essa nova estrela do coringa. Arroz coringa soltinho, gostoso, acompanhado daquilo que você mais gosta. Feijão, salada, a carne ou o frango ou o peixe também. Vale muito a pena, viu? Você precisa conhecer os produtos coringa. Bom, vamos dar uma pausa para tomar uma água, mas a gente volta daqui a pouco com muito mais na tela do Cidade. Já, já. Nesse período de chuva, reforce os cuidados. Não esqueça do mosquito da Dengue. Continue alerta. Faça a sua parte. Tampe caixas d'água, panelas e bacias. Evite água parada e plantas aquáticas. Denuncie terrenos baldios com lixo acumulado. Ligue 156. Ah, em caso de dor abdominal, vômito ou sangramento, procure a UPA mais próxima de você. A Dengue também mata. Fique alerta. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Obrigada. Obrigada, papai. Doar sangue é um ato de responsabilidade. E cada bolsa de sangue que você doa pode salvar até quatro vidas. Quem mora na parte alta de Maceió tem um manual pertinho de casa, no complexo do Hospital Metropolitano. Chegou a hora de colocar as doações lá em cima. Estado de Alagoas. Você sabe o que torna uma refeição especial? Além de bons ingredientes, uma pitada de amor no preparo é fundamental. O arroz coringa é o arroz que vai deixar a sua receita muito mais especial. Venha sentir o aroma e o sabor do delicioso arroz coringa. Na hora do almoço ou do jantar, o arroz coringa é uma ótima escolha. Branquinho e saboroso como você nunca viu. Agora o coringa está completo. No café, no lanche, no almoço e no jantar. Coringa. Sabor todos os dias. Vem pro azul, azul atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e impresso. Vem pro azul, vem economizar. Vem aproveitar. Azul Atacarejo. Azul Atacarejo. Avenida Governadora Menha Filho, Arapiraca. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos. E o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes. Tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso pra que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou pra onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Agora, faltando um minuto pra uma da tarde. Como você está? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Max e esse é o Cidade em Foco. Me acompanha, por favor. A gente vai seguindo aqui com as notícias, mas antes, deixa eu dar esse recado especial pra você. Olha, começou a festa na Master Media. Isso mesmo. A Master Media está aniversariando. São 15 anos de vida e você é o convidado especial pra festa da Master. De 16 a 30 de novembro, eles vão estar com muitas novidades e ofertas especiais, viu? Porque a festa é de todos nós. É de quem ganha o presente. Pois é, você, por exemplo. Ó, nas compras a partir de 100 reais, você estará concorrendo a 6 incríveis prêmios. Já imaginou, por exemplo, você ganhar uma TV bem grande no mês da Copa? Ou uma cadeira gamer pra você ou pro seu filho? Eu sei que você sonha com isso. E nesse calor, hein? Um ar-condicionado cai muito bem, né não? Quer saber mais? Então você tem que fazer uma visita e conferir. A Master fica na Rua Expedicionários Brasileiros, no bairro Cavaco, número 1911. Agora, se você quiser outras informações por telefone, você pode ligar pro 829-9985-5390 ou Master Mídia Informática, tudo junto, no Instagram e no Facebook. Master Mídia Tecnologia, você só encontra lá. E, gente, se você perder essa promoção de aniversário, olha, nem vou falar aqui, viu? São oportunidades imperdíveis. E o nosso parceiro Master Mídia tá dando com muito carinho essa premiação pros seus clientes. 15 anos, tá debutando, né? Essa idade sensacional que todos nós um dia passamos por ela. Mas é fantástico e você tem que ir lá. Tem cada coisa interessante. Então, lugar certo, Master Mídia, que ainda te dá prêmios a perder de vista. Muito bem, uma hora agora. Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira em uma estrada vicinal que dá acesso ao sítio Lagoa do Mato, na zona rural de Lagoa da Canoa. A Polícia Militar confirmou que foi acionada por volta das 9 horas e 30 minutos e, ao chegar no local, confirmou o crime. Não há, no entanto, detalhes sobre o horário do assassinato ou autoria do crime. O corpo foi encontrado dentro de uma propriedade próximo à cerca, com perfurações de armas de fogo na região da cabeça. A vítima foi identificada como José Hilton Isael dos Santos. Foram acionados, além do 3º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Científica e IML, que ficaram responsáveis por perícia e recolhimento do corpo. É claro, a polícia já trabalha com a sua linha de investigação, né? Mas, se você puder dar qualquer informação relevante, importante e verdadeira sobre esse assassinato, é só você ligar 181. Pois é, 181, simples, rápido, você não precisa se identificar, é anônima a ligação e você pode ajudar a polícia a estar resolvendo isso bem rapidinho. Vamos ajudar? Esse ou qualquer outro crime que aconteça, né? Qualquer indicação de onde assassinos ou ladrões estão é bem-vinda e você pode ajudar a polícia positivamente. Ok? Combinado? Então, vamos fazer isso. 181. Um trote sem a prévia autorização terminou na expulsão de 25 alunos da 3ª Série do Ensino Médio da Escola Santa Úrsula, localizada no bairro Jatiuque, em Maceió. Nesta quarta-feira, a brincadeira dos estudantes se tornou um ato de vandalismo nas dependências da instituição de ensino na última quinta, dia 3 de novembro. Em nota encaminhada a paz e responsáveis, o Colégio Santa Úrsula ressaltou que a mobilização dos estudantes foi iniciada em um grupo de WhatsApp. Eles teriam programado uma brincadeira em forma de trote, sem a prévia autorização e sem o conhecimento da coordenação do colégio. Ainda segundo a escola, na organização da brincadeira, que consistiria em fazer uso de ovos, amido de milho em pó, sinalizadores e bombas, estava determinado que todos os alunos seriam envolvidos de forma deliberada na atividade. Ao tomar conhecimento, a coordenação enviou o comunicado aos pais e responsáveis dois dias antes do ocorrido, no dia 1º de novembro. O colégio explicou ainda que houve a tentativa de averiguar com alguns alunos do terceiro ano se a informação tinha procedência, mas não obtiveram resposta que confirmasse a notícia. No entanto, dois dias depois, os atos de vandalismo se materializaram. Vídeos que circulam na internet mostram alguns momentos do caos que se instalou. Os estudantes atiraram ovos pela escola e dentro da sala de aula e também dispararam extintores de incêndio no local. Olha, gente, esse colégio aí não estuda meninos e meninas pobres, não, viu? Esse colégio aí, a mensalidade dele é caríssima. É caríssima. É coisa de você deixar ali um órgão empenhado, né? Com exageros à parte, mas uma mensalidade muito cara. Então aí, só estuda aqueles famosos filhinhos de papai e filhinhos de mamãe. O que é que acontece, né? Eles fizeram um trote. O trote é aquela brincadeira que se faz quando se passa no vestibular. Algumas instituições, sejam elas públicas ou privadas, geralmente fazem o trote. Às vezes é um mergulho numa caixa d'água cheia de coisa, sei lá, coisa desconhecida, coisa suja, né? Enfim, raspa a cabeça, raspa a sobrancelha e tal. E esses alunos, então, resolveram fazer esse trote, só que eles incluíram o colégio todo, né? De maneira geral e causaram aí, ó, tudo que vocês estão vendo, essa bagunça generalizada. Algumas pessoas saíram dali assustadas, caíram, se machucaram. E aí resultou em quê? Segunda nota. Expulsão dos alunos. Mas, de vocês pra mim, de mim pra vocês. Vocês acham que esses meninos vão ser mesmo expulsos? Na realidade, o ano tá acabando, né? Eram alunos do terceiro ano. Aí o colégio vai expulsar e prejudicar que eles ingressem na faculdade? Ponta outra piada pra gente, né? Porque essa aí não fez a menor graça. O que eles vão receber, na realidade, é aquela chamada dos pais, devem ter recebido já, mas vai ficar por isso mesmo, né? Uma brincadeira dessa poderia levar alguém até a morte. Inalando, por exemplo, um produto químico que é ali dos extintores, né? A gente sabe que ali é um pó, é um produto químico que causa muito mal, principalmente pra quem tem problemas respiratórios. Então, alguém poderia ter saído extremamente machucado, caído, né? Esse colégio é um colégio de andares. Então, alguém cair ali do primeiro andar pro térreo, naquela correria, ou sair enrolando ali pelas escadas. Enfim, alguma coisa de grave poderia acontecer, mas tudo foi ali no âmbito do colégio. Então, eu acredito que esses alunos, como o ano está acabando, não serão expulsos como o colégio quis passar pra sociedade, né? É, evidentemente, eles vão terminar as provas, provavelmente terminar as provas em casa, não vão voltar ali pro convívio dos outros alunos, mas vão passar de ano, porque os pais pagam extremamente caro, né? E eu tenho certeza que o colégio não quer problema com esses pais, não. Porque, geralmente, são filhos de desembargadores, juízes, advogados, médicos, né? Daria ruim se fosse um filho de pobre, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas são filhos de rico, então vão todos eles pra faculdades, pras faculdades mais caras ou pras faculdades federais da vida, né? É, esse é o resultado. Mas a vida ensina, a gente não tem dúvida disso. Um dia a vida ensina. Luminária na tela! Isso, adoro clarear as ideias, principalmente aquelas mais obscuras. Olha, essa é uma empresa brasileira, legitimamente arapiraquense, e aqui na Luminária você tem a melhor opção, né? Em iluminação e materiais elétricos. Tudo isso, gente, com qualidade e preço justo, né? Lá você também vai encontrar acessórios pra casa conectada. É só acessar o site para mais informações. Tá aqui, ó, na tela. www.luminara.com.br Você também pode entrar em contato pelo telefone 82 99948 3060. 99948 3060. Gente, não há dúvidas que uma casa pode ser renovada inteiramente só com iluminação, viu? Vai por mim. Não gasta. Ah, vou mudar estofado pra ver se a casa fica mais bonita. Ah, vou mudar a mesa da cozinha. Faz isso não. Não vai gastar a casa. É só ir na Luminária. Eles vão te orientar sobre esse tipo de iluminação que eu tô falando e aí você tem uma casa completamente renovada. Depois você me conta se a dica foi boa ou não, tá? E falando em empresa arapiraquense, coloca outra companheira de todos os dias também, que é o Azul Atacarejo. Eu gosto muito de falar do Azul, viu? É um local onde eu faço minhas compras e eu gosto porque lá é um lugar imenso, né? Onde você encontra tudo o que você tá procurando. Além disso, tem aquele setorzinho famoso, né? Que todo mundo já sabe que é de artigos de festa e decoração. Mostra aí pra gente, por favor. Tudo no seu lugar, fácil de encontrar Estacionar é moleza, tem preço um pouco a certeza Azul Atacarejo, o Azul vai melhor Lugar de comprar, lugar de economizar Vem pro Azul, Azul Atacarejo Aqui tem composto, variedade e preço Vem pro Azul, vem economizar Vem aproveitar, Azul Atacarejo Azul Atacarejo Avenida Governadora Menha Filho Arapiraca Esse sim é da terra Viu que bacana? Além disso, lanchonete Restaurante E gente, sabe o que é legal? É quando você vai num lugar que você encontra tudo o que você precisa Pra não ter que ir em um pedacinho de compra ali Outro pedacinho de compra lá E aí a gente perde tempo de vida, né? É bom quando a gente encontra tudo à mão E no preço que a gente tá procurando Por isso que a gente tá dando essa dica pra você, ó Toma jeito aí na tua vida Azul Atacarejo Vai lá Dona de casa, varejista, não importa Pequenas ou grandes compras, tem que ser no Azul Combinado? Vem comigo Nesta quarta e quinta-feira, ou seja, ontem e hoje O IFAO Arapiraca está realizando a segunda semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Com mostra de banners dos trabalhos de pesquisa e de extensão Exposição de projetos, oficinas, show de química e muito mais A equipe da TV Ops foi até o evento pra mostrar tudo o que rolou E ainda está rolando por lá Acompanhe Segunda semana de Ciências e Tecnologia É o que está acontecendo no Instituto Federal Alagoas, o campus Arapiraca Muitas escolas sendo convidadas E na manhã desta quarta-feira, no segundo dia desta feira A gente vai falar aqui com a coordenadora Renata Ela que vai passar maiores informações pra gente Desse evento que é muito importante pra Arapiraca Então nós estamos aqui hoje recebendo escolas visitantes Que foram convidadas pra prestigiar A segunda semana de Ciência e Tecnologia do IFAO Campus Arapiraca Então os estudantes, Clebson, que estão aqui frequentando o nosso campus no dia de hoje Podem prestigiar a apresentação de banners de projetos de pesquisa e extensão Que são outras duas linhas, além do ensino que o nosso instituto foca Então além do curso técnico, os nossos estudantes, eles se envolvem em projetos também de pesquisa e extensão E hoje a comunidade pode adentrar aqui aos muros do nosso campus E conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos Além da apresentação de banners dos projetos Nós temos exposição de projetos práticos Que os alunos desenvolvem tanto durante as aulas como em laboratórios Como o Espaço 4.0 Que nós podemos ver aqui ao fundo Que é um laboratório de inovação Onde nós temos equipamentos como impressoras 3D, drones Kits de robótica educacional, kits de internet das coisas Então é um ambiente bem tecnológico E os estudantes de oitavo e nono ano que estão frequentando aqui a instituição hoje Podem conhecer essa escola, que é uma escola de nível médio Onde o aluno sai também com o diploma de curso técnico Seja ele eletroeletrônica ou informática São essas duas áreas que nós estamos trabalhando aqui no evento hoje E legal que os alunos, como também as empresas parceiras Podem ter um profissional, já aqui de Arapiraca Que tem mais conhecimento desse profissional Que já pode sair até contratado Como uns que já aconteceu, como exemplo, até para fora do país Isso, então os nossos estudantes Como a gente tem essa vasta gama de opções Para que ele possa se qualificar Além das aulas do curso Esses projetos que nós ofertamos Esses eventos Então é uma forma, inclusive, de nós termos profissionais qualificados Para atuar na região E inclusive, como é obrigatório que eles compram Cargo horário de estágio, prática profissional Então quando esse estudante vai atuar no mercado Ele já é um profissional completo Neste segundo dia de evento Tem duas escolas Uma de Arapiraca E uma outra da cidade de Craibas Precisamente a escola Pedro Ramos Francisco Distrito de Folha Miúda Dá para ver a vontade desses alunos Quando estão sendo monitorados Isso, é interessante você citar Essas duas escolas Inclusive, que estão voltando Aqui para o campus Por que voltando, né? Porque nós temos também outros projetos de extensão Inclusive, sob a minha coordenação Que é o projeto de robótica educacional Então, desde janeiro Nós estamos recebendo Agora, concluindo em dezembro Nós vamos fechar o atendimento de 12 escolas Então, nós recebemos aí 380 estudantes ao longo desse ano Que estão certificados Com o diploma do IFAO De um curso de 20 horas de robótica educacional Onde eles puderam aprender a programar Montar robôs Tanto a parte mecânica Quanto a parte dos circuitos E já conhecer esse mundo fascinante E quem sabe, no futuro Ser um engenheiro eletricista Um engenheiro mecatrônico Um profissional da programação E, inclusive, nós motivamos muitas meninas Inclusive, estamos aqui com a nossa monitora A Anne Que é estudante do curso de eletroeletrônica E ela é monitora do Espaço 4.0 E está nos ajudando também hoje Com um grupo de estudantes A apresentar a instituição para os visitantes Anne, o que você achou desses alunos? Eles que estão aí bastante animados E hoje, com os três horários Fazendo visitas por aqui Você que está monitorando de pertinho O que você achou? Eu achei que foi uma experiência incrível Tanto para nós, quanto para eles Porque há uma troca de conhecimentos muito grande E, com isso, é muito interessante Ver a empolgação que eles chegam aqui, de fato E como eles saem maravilhados Isso tem um grande impacto Porque incentiva esses alunos A entrarem mesmo na área A se interessarem pela tecnologia E a ingressar de uma melhor forma No mercado de trabalho A Morgana, ela faz parte do projeto Robótica Educacional Morgana, qual a importância para você Já sair daqui formada Já sair daqui com mais conhecimento Bom, boa tarde a todos e a todas Assim, o IFAO nos prepara para a vida acadêmica É mais do que a vida acadêmica É uma preparação social também Onde aqui nós temos contato com professores Com comunidade externa também Como é o caso do meu projeto Que nós recebemos alunos de oitavo e nono ano Para o projeto de robótica educacional E assim, ter essa carga integrada com a gente De projetos, de feiras de ciência É muito bom Porque vai ser uma ajuda para a gente Futuramente Lá na nossa graduação Estamos aqui com a pró-reitora de extensão A Elisabeth Oliveira Também participando da segunda semana De ciências e tecnologias Na pró-reitoria de extensão Nós temos como meta Conhecer, acompanhar todos os trabalhos Os projetos que são submetidos A nossa instituição E estão em desenvolvimento Então, nesse momento É um momento muito oportuno De saber o que está acontecendo Nas ações desses projetos De certa forma intervir Trazer alguma sugestão Melhorar e, sobretudo Nos alegrar com o trabalho Que os estudantes estão fazendo São trabalhos belíssimos Trabalhos, inclusive, de impacto social De intervenção social E aí a gente observa, na prática O quanto a nossa instituição Através da instituição Cumpre a sua missão De contribuir para a comunidade Para além dos muros Dos nossos campos Da nossa instituição Essa contribuição É muito importante Para trazer cada vez mais alunos A participar desses eventos Isso Na medida em que Esses diálogos São estabelecidos Com os visitantes Com aqueles que vêm prestigiar Esses projetos Que estão na exposição A nossa instituição Também se faz conhecida A comunidade externa Ver o que é possível Fazer, estudar Aprender na nossa instituição E aí isso repercute também Inclusive nos nossos números De inscritos De pessoas da comunidade externa Interessadas em ingressar No Instituto Federal de Alagoas No campus Arapiraca Muito obrigado Pelas explicações Obrigado por ter falado Com a nossa equipe E continua por aqui As visitas Isso Nós continuamos aqui Até o fim da semana Hoje com a mostra De pesquisa e extensão Mas outros trabalhos Sendo realizados No campus Arapiraca E a comunidade Sinta-se à vontade As portas estão abertas Para virem para cá Conversar com a gente E ver o que é que a gente Está produzindo Com imagens de Antônio Pinheiro Reportagens de Clebson Silva Para a TV Ops Olha, diferente da outra escola Onde aconteceu aquele trote Essa daí Em 80% ou 90% São alunos Pobres São meninos que vieram De casas De famílias simples E que fazem Um trabalho sensacional É muito bom ter contato Com esses meninos De instituições federais Que lutam bravamente Uma vez eu conversei Com uma aluna E ela me dizendo Que os pais dela Eram cortadores de cana E que ela vinha De um sítio Bem longinho Assim, sabe? Fora de Arapiraca E vinha para cá estudar Chegava de manhã Só voltava para casa À noite Muito tarde Mas ela disse Que essa tenha sido A oportunidade da vida dela E que não ia perder De jeito nenhum Está vendo, gente? A diferença É que faz a diferença, né? Força de vontade E oportunidade Levam você longe Então, quando a oportunidade Passar na sua vida Você sabe aquele ditado Que diz O cavalo Às vezes ele passa selado Na sua frente Monta nele E vai embora É isso aí Você tem que aproveitar As oportunidades E você que está em Arapiraca Vamos prestigiar Esses meninos e meninas, né? Somente Arapiraca não Você quer de Itacoarana Feira Grande Enfim, né? Vai até hoje Mas você pode Ainda Ter aí Essas amostras Todas à sua disposição Vamos falar agora Sobre os produtos Da Ops Telecom Olha aqui O Ops Móvel Esse rapaz aqui Está dando o que falar Viu, gente? É um novo chip De cobertura nacional Ele tem 30 GB de internet E WhatsApp limitado Você faz ideia Do que é isso? O Ops Móvel Chegou para te manter Conectado dentro E fora de casa E ainda te entregar A melhor experiência Em telefonia móvel Com um preço justo Acessível E sem surpresas Na fatura Você pode saber mais Entrando em contato Pelo WhatsApp 3529-2300 Ou pelas redes sociais É fácil E aqui é um novo jeito De se comunicar Vale muito a pena Tá bom? Tá dado o recado Olha só Um homem de 40 anos Em situação de rua Ficou ferido E precisou ser encaminhado Ao Hospital Geral Do Estado Em Maceió Após ser agredido Com uma garrafada Na cabeça Nesta quarta-feira Segundo a vítima Um desconhecido O agrediu Nas imediações Da Avenida Dom Antônio Gouveia No bairro Da Pajussara Em Maceió Agentes Da Ronda do bairro Prestaram Os primeiros socorros E acionaram O corpo de bombeiros Para dar prosseguimento Ao atendimento A corporação Informou Que o homem Apresentava corte Contuso E sagramento Na face E por isso Precisou ser encaminhado Ao HGE A guarnição Da Ronda Fez buscas Na região Mas informou Que não conseguiu Localizar o suposto Agressor A partir da descrição Repassada pela vítima Ô Lazarento Você não tem nada Para fazer na vida Do que agredir as pessoas Não? Alma cebosa Gente Por que o mundo Tem tanta gente ruim Consigo entender O homem já vivia Em situação de rua Aí passa o desgraçado Que não tem absolutamente Nada Para fazer No mundo Aí acha que a missão dele É dar garrafada Na cabeça dos outros Imagina se essa moda Pega Há um tempo atrás Eu não sei se isso Continua Nos Estados Unidos As pessoas passavam Na rua E do nada Vinha alguém Dar um soco Já pensou Você caminhando Na rua Com muita tranquilidade Fazendo as suas atividades Vem alguém Que você não sabe Nem de onde saiu E te mete Um murro na cara E todas as pessoas Que esse indivíduo Esmurrava Eram pessoas de idade Para piorar a situação Mas acredito eu Que como as coisas lá Funcionam muito mais rápido Que aqui Esse Inescrupuloso Foi preso Muito provavelmente Saiu de circulação Mas olha que coisa Terrível pessoal Viver na rua Já é uma coisa Difícil Porque ninguém Está na rua Porque quer não Não se engane não É claro que muitas vezes Ali existem outras Questões envolvidas Droga Sejam drogas ilícitas Ou sejam drogas lícitas Como a bebida Por exemplo Porque a dependência Faz muitas vezes O indivíduo Sair de casa E andar pelo mundo Aí em busca De alguma coisa A maioria das pessoas Que estão nas ruas Geralmente Ou é dependência De alguma forma Ou Limitações mentais Algo do tipo Ninguém está na rua Porque quer Então você já vive Todas as dificuldades De viver na rua Frio Fome Porque nem toda hora Alguém de bom coração Oferece para você Um prato de comida As doenças Que são muito comuns Acontecerem E aí vem Um desgraçado Sabe Eu acho que uma pessoa Que está de mal Consigo mesmo De mal com o mundo Ainda dá uma garrafada Na cabeça do rapaz É um absurdo Tomara que muito em breve A polícia possa alcançar Esse filho de chocadeira E colocar ele na cadeia Que é isso que ele merece Uma hora e 22 minutos Um homem de 21 anos Foi preso No início da tarde Desta quarta-feira Com mudas de maconha Cultivadas em vasos Na rua Antônio Farias Leal No bairro Manuel Teles Aqui em Arapiraca Segundo informações A guarnição da Rocan Estava em patrulhamento Na região Quando avistou Indivíduos em frente A uma residência Aparentemente realizando Uma mudança Mas com a aproximação Dos militares Os suspeitos Demonstraram inquietação Devido a isso Então eles foram abordados Não sendo encontrado Nada de ilícito No momento Foi realizada Uma busca No perímetro E em meio A alguns vasos De plantas Foram localizados Nove outros vasos Com mudas de maconha Já pensou? Indagado Sobre a quem pertencia O suspeito revelou Que ele cultivava E eram suas Sendo que servia Para o seu consumo Por ele ser usuário Diante dos fatos O suspeito E todo o material Ilícito encontrado Foram levados Para o Centro Integrado De Segurança Pública De Palmeira Dos Índios Para os procedimentos Cabíveis Olha as mudinhas Da maldita Olha elas Bonitinhas Cultivadas Verdes Bonitas Isso passa por Qualquer planta Se as pessoas Não conhecem bem Acabam cultivando Sem saber Mas não era o caso Do dependente Ele mesmo Que se colocou 21 anos de idade Já fazendo carreira Plantando maconha Coisa mais linda Tanta coisa Para fazer na vida Estudar Trabalhar Procurar um rumo Procurar o que fazer Produzir Ajudar o país No desenvolvimento Mas aí O que o cara faz? Planta maconha De acordo com ele Para o próprio vício Mas no mínimo É mentira É mentira Aí cultivava Para depois vender Mas pelo menos Era um cara honesto Olha aí Estava só criando As mudinhas dele De maconha Com adubo bom Porque a maioria Dessas drogas Que tem por aí Elas são misturadas Com tudo Que vocês imaginarem Segundo As perícias Que são realizadas Então entra Tudo que você imaginar Gente Desde clorofórmio A água sanitária A resto de papelão Essa aí Aparentemente Estava bem cuidada Bom Brincadeiras à parte É crime É crime Plantar maconha Fazer cultivo De maconha Na própria casa Isso não pode Não pode A gente sabe Que a canábis Devido a trabalhos Investigações Realizadas por cientistas Viu-se que a canábis O óleo da canábis É bom E é de uso medicinal Para casos específicos Não é para todo tipo De doença não Inclusive Alguns países Já vão poder Fazer a comercialização Mas isso daí Não Isso daí É errado O óleo da canábis Serve para tratamentos Intensivos Em pacientes Com algumas doenças Específicas Mas não é assim Liberou geral Vamos todo mundo Fazer o que quiser Não Com muito respeito A você que consome A você que está em casa Que consome A você que precisa Do uso Da sua maconha De todos os dias Mas é crime Então se a gente está Num país Que penaliza A gente tem que respeitar É o mínimo Que a gente pode fazer Uma ação policial Realizada na noite Desta quarta-feira Prendeu três pessoas Acusadas de tráfico De drogas Em uma casa Que funcionava Como boca de fumo Na rua Nossa Senhora Aparecida No bairro Branco Em São Sebastião Olha, de acordo Com as informações Uma guarnição Do Pelopes Realizava patrulhamento No município De São Sebastião Quando teriam percebido A denúncia De que estaria havendo Tráfico de drogas No endereço Ao chegar no local A guarnição Avistou um indivíduo Em atitude suspeita E realizou a abordagem Sem sucesso Em seguida Já com autorização A PM fez busca domiciliar E aí sim Encontrou uma quantidade De drogas E alguns objetos Ao todo Foram apreendidas Trinta e sete bombinhas De maconha Cinquenta e quatro Pedrinhas de crack E cento e seis Pinos de cocaína Além de dois celulares E seiscentos e sessenta e dois reais E uma balança De precisão Com isso Um homem de vinte e sete anos E duas mulheres De vinte e cinco E trinta e três Foram detidos E levados para a central De polícia em Penedo Onde foram autuados Por tráfico de drogas E permanecem À disposição Da justiça Gente Essa galera Brinca com coisa séria Comercialização de drogas É cana E cana braba Eu sei que essa galera Também tem advogados Já prontos Para fazer ali Um hábias corpus Uma flexão de pena Mas você ter Ficha na polícia Com boletins de ocorrência Aberto por tráfico de drogas Olha gente Isso é complicado Complicado inclusive Para uma vida posterior Para trabalho Às vezes para um concurso Que o sujeito passa E está lá Uma folha corrida Pelo amor de Deus Pensa bem Isso aqui é que nos mantém No equilíbrio Se a gente não põe isso aqui Para funcionamento Está tudo perdido Eu sei que muitas vezes As dificuldades Aparecem E aí vem ofertas Como essa Que geralmente são ofertas Tentadoras Olha você ganha tanto Se vender tanto Olha eu vou te dar tanto Se você passar E levar para tal cidade Olha E aí Pela sedução do momento As pessoas vão entrando Mas isso aí É um caminho sem volta E é cana braba Vai por mim Não se mete nisso não Melhor um trabalhozinho digno Com aquele salariozinho Murchinho todo mês Mas pelo menos Sem fazer mal a ninguém Né Depois a vida vai melhorando A gente vai aprendendo Coisas novas Oportunidades vão aparecendo E aí A gente vai mudando Gradativamente Mas não vai nessa não No apressado Ah eu vou na pressa Porque eu preciso ganhar Para comprar Algumas coisas Que são necessárias Na minha vida Não vai nessa não Essa barca aí é furada Vai por mim Muito bem Uma hora e vinte e nove minutos O Cidade em Foco Desta quinta-feira Vai ficando por aqui A gente agradece demais A sua companhia E a sua audiência De todos os dias E promete voltar amanhã Sexta-feira A partir do meio dia e meia Eu desejo para você Uma tarde Uma noite Excelentes Tá bom E quero te encontrar amanhã Aqui novamente Na mesma frequência Então Para você Uma boa tarde Um beijo E até amanhã